Oi, meu nome é Beatriz, vou apresentar meu trabalho de iniciação científica sobre os fatores mais prevalentes no diagnóstico de síndrome metabólica em idosos atendidos em um ambulatório de uma instituição de ensino superior do DF. A minha orientadora foi a professora doutora Fabiane Bial. Então, iniciando, a síndrome metabólica representa hoje um problema de saúde global e, da mesma forma, as doenças crônicas não transmissíveis tornaram-se o principal problema de saúde do mundo moderno. A prevalência de síndrome metabólica na população brasileira ainda não é bem conhecida, porém, pesquisas mostram uma maior prevalência em idosos. É importante sabermos disso, pois o Brasil passa por uma transição demográfica e, segundo a OMS, até 2025 o Brasil será o sexto país no mundo em número de idosos, acompanhando essa tendência a um crescimento da população idosa do DF. Existem diversas diretrizes definindo a síndrome metabólica e a diretriz utilizada no presente estudo foi do Programa Nacional de Educação sobre Colesterol. Há evidências de que as alterações encontradas na síndrome metabólica podem estar relacionadas ao aumento dos processos inflamatórios, do estresse oxidativo e também a cometimento da função hepática. Acredita-se que a manifestação hepática da síndrome metabólica seja a doença hepática gordurosa e pesquisa já mostra uma alteração de enzimas hepáticas em pacientes com síndrome metabólica. Por isso, o presente estudo buscou também associar a síndrome metabólica e um possível acometimento hepático. O objetivo geral, então, do estudo foi avaliar a prevalência dos fatores constituintes da síndrome metabólica nos idosos atendidos no ambulatório de medicina da UCB, bem como analisar o perfil das enzimas hepáticas encontrado nesses pacientes. A metodologia tratou-se de um estudo de corte transversal do tipo analítico-observacional, descritivo e quantitativo. Foi analisado o prontuário de 60 doses que fechavam o diagnóstico de síndrome metabólica e possuíam dosagem TGP e TGO. Quanto à primeira variável analisada, foi o histograma da variável idade, revelando que a maior concentração de pacientes se encontrava entre 70 e 80 anos. A figura 2 mostra a distribuição da variável gênero, mostrando que 85% do público era do sexo feminino. A figura 3 mostra a variabilidade do IMC, mostrando que a maior concentração de pacientes apresentava o IMC de 25 a 30. E a figura 4 mostra a ocorrência dos critérios para diagnóstico de síndrome metabólica, revelando que pressão arterial, gadélio e colesterol e circunferência abdominal foram os critérios mais recorrentes neste diagnóstico. Apenas dois pacientes tiveram alteração de enzima ST, enquanto oito tiveram alteração de enzima ALT. Nos pacientes que tiveram alteração de enzima ALT, HDL, colesterol e glicemia em jejum, foram os critérios mais recorrentes no diagnóstico de síndrome metabólica. Quanto à discussão ao encontro do aumento da longevidade da população brasileira, o presente estudo teve 22% do seu público com mais de 80 anos. A busca majoritária do serviço médico pelo gênero feminino, 85% mostra uma negligência do sexo masculino nessa prática. 65% dos pacientes estavam com sobrepeso e ou obesidade, o que mostra que o aumento da população idosa não vem sendo acompanhada em mudanças do estilo de vida. E no diagnóstico de síndrome metabólica, destacaram-se os critérios hipertensão arterial, HDL, colesterol baixo e circunferência abdominal aumentada. Pesquisas já têm mostrado que hipertensão arterial sistêmica vem sendo um critério recorrente no diagnóstico de síndrome metabólica. E quanto à alteração de enzimas hepáticas, a ALT foi mais preponderante, possivelmente por maior especificidade dessa enzima, né, que é o marcador de dano hepático mais específico. Concluindo, a importância do presente estudo está em visualizar o aumento da longevidade da população, a busca majoritária do serviço médico pelo sexo feminino, níveis GMC alterados em sua maioria, a hipertensão arterial como sendo o fator mais recorrente no diagnóstico de síndrome metabólica e, apesar de não ter obtido êxito na correlação estatística entre síndrome metabólica e alteração de transaminadas hepáticas, estudos já têm delineado essa proposta e, por isso, novos trabalhos devem ser realizados para elucidar melhor a correlação entre síndrome metabólica e acometimento hepático. Muito obrigada e boa noite. Obrigada. E aí Obrigado.